O que é a Luz Espírita? O que é a Luz Espírita? Antes eu gostaria muito de agradecer, nós gostaríamos muito de agradecer, né? Pela companhia de vocês, pelo carinho de sempre, pelos comentários que vocês deixam pra gente no YouTube. A gente lê todos, sem exceção. E a gente fica muito feliz por esse retorno, por tudo que acontece, por todo o carinho, por todo o respeito que vocês têm por a gente. É muito importante esse contato que a gente tem. A gente gostaria muito, então, de agradecer a espiritualidade maior, porque sem ela, com certeza, esse trabalho não estaria acontecendo. E aproveitando também, pedindo que eles estejam com a gente, vibrando, nos inspirando, e que as pessoas que nos escutam possam também vibrar nessa mesma sintonia, formando, então, uma corrente do bem, fazendo com que as suas casas se enchem de amor e de harmonia. Vamos à nossa oração. Senhor Jesus, pedimos que a Tua luz afaste do nosso caminho as trevas que se projetam de nós mesmos, que a Tua inspiração nos guie nas decisões que devemos tomar para o dia de hoje. Que nós não sejamos instrumento do mal para ninguém, e que a Tua bondade nos ensine a ser melhor. E o Teu perdão nos incline a misericórdia para com os nossos semelhantes. Chico Xavier Vamos à nossa leitura. Hoje eu estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Leio aquele que é por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, que é uma edição nova e de fácil leitura. Estamos lendo o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. E é por isso que Jesus usa a infância como símbolo dessa pureza, como usou antes para símbolo da humanidade. Essa comparação pode parecer injusta se considerarmos que o Espírito da criança é um Espírito antigo, e que traz ao renascer as imperfeições de existências anteriores das quais ainda não se libertou. Somente um Espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Porém, a comparação de Jesus é exata, do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo manifestar ainda nenhuma tendência para o mal, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles que a elas se assemelhem. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos olhar para uma criança e nós vamos ver um ser totalmente dependente. Esse é um detalhe que nos diferencia dos outros animais. Praticamente, os outros animais já nascem em instantes, em questão de dias, já estão prontos para viver, independente de suas mães, de seus pais. Nós não. Nós temos um processo de gestação longo e depois uma total dependência do ser materno, do ser paterno, até a gente atingir uma determinada idade. E lá se vão longos anos. Como espírita, sabemos que este que acaba de nascer, ele já tem muitas histórias. Ele passou por um processo que todos nós passamos e vivenciamos, que é um processo de encobrimento do seu pretérito. deixando nós, a encargo da vida e de nossas decisões e de nossos passos, semelhante a uma origem inicial, com o princípio agora nessa vida. Isso permite que a gente possa desfrutar a vida em condições de igualdade. Não precisamos entrar naquele mérito sempre comentado, né? Ah, se eu encontrasse a pessoa que eu tenha que ajudar, se eu soubesse qual a minha missão, tudo seria mais fácil. Seria não. Com certeza não seria. Se nós soubéssemos qual era a nossa missão, nós iríamos esquecer de todo o resto, né? De tudo que estiver paralelo a isso. Até porque nós estaríamos com foco na nossa missão e não cresceríamos em nada paralelamente. Então, não é interessante sabermos a nossa missão. No ponto de vista espírita, nós vamos descobrir, através de inúmeros detalhes, através de inúmeras decisões tomadas no decorrer da vida, e, principalmente, sobre nossos atos. Durante todos os evangelhos que nós fazemos, todos nós, sempre focamos a família. É o primeiro grupo social que nos apresenta a vida, né? Pais, mães, tios, primos, irmãos, ascendentes e descendentes. A família, então, é o nosso primeiro vínculo social. É ali que nós vamos nos estruturar. E na sabedoria divina, ali também já começa o nosso reajuste. A família apresenta-nos casos complicados de vidas anteriores, que agora estão em nossas dependências, sob nossa custódia. E nós temos a obrigação de cuidar. Mas como a sabedoria divina supera qualquer tipo de pensamento humano mais elevado que possa se ter, ela cria uma afetividade sem precedentes entre pais e filhos. Uma mãe com seu filho, seu filho com a sua mãe, um laço muito forte. E isso já vem de propósito. Por isso, quanto mais amadurecemos, quanto mais velhos ficamos, menos interessados estaremos em criar confusões, né? Então, ali, um ser que já está nesta vida com mais idade acolhe aquele que acaba de estar em seu meio. Não importa se os filhos são biológicos ou não. O conceito, ele envolve aqueles que nós abraçamos como filhos. muitas vezes esses laços são criados a uma certa distância e que nos ligam a pessoas por pensamentos. E isso se perpetua ao longo da vida com os desencarnes dos nossos familiares que regressam a vida a vida verdadeira, né? A pátria espiritual e que mantém conosco um vínculo de não interferência mas de afeto sincero e de ligação por pensamento. Ainda terá o tempo que nós compreenderemos isso bem melhor, mais claramente. estamos nesse processo nessa jornada para essa mudança. Mas o que importa disso tudo que eu estou falando é a comparativa de Jesus com as crianças. Como o próprio texto nos diz pela explicação dos espíritos a Kardec ele se refere à pureza a pureza de sentimento ele se refere à simplicidade de uma criança uma criança não é complexa nem complicada ela é bem simples ela é verdadeira quando fala e às vezes fala coisa que nos fere mas ela é verdadeira porque é assim que ela vê é assim que ela entende é assim que ela vai ajudar alguém um amiguinho um colega ou vai brincar um amor puro sem discriminação sem preconceitos sem orgulho que são as nossas batalhas de adultos nós batalhamos nós batalhamos contra nós mesmos nessa fase com tudo isso que nos surge como se fossem furúnculos na qual a gente tem que lidar e que dói pois a criança não possui isso ainda pequena apesar de ser um espírito muito velho apesar de ter cruzado em nossos caminhos durante outras encarnações em outras vidas o que vale é agora agora a gente deve exercitar todo o nosso potencial mas quando a gente é criança a gente possui essa simplicidade da qual Jesus se refere e principalmente a humildade que foi o título anterior do nosso evangelho puros humildes do coração porque a humildade é que permite a aproximação das pessoas todo aquele que se transforma na melhor pessoa do mundo por seus próprios pensamentos e conceitos quer dizer ela mesma se coloca num pedestal ela afasta todos que a cercam ela imprime ao seu redor uma imagem horrível de petulância de alguém que só dá fé pra sua própria palavra a criança tem a humildade de escutar tem a humildade de brincar com o conhecimento tem a humildade de partir o conhecimento com os outros que não tem da mesma forma então Jesus quando imortalizou esta frase que passa por todos os quatro evangelistas que ficou registrado em vários livros ele deixou bem claro como nós deveríamos nos comportar é muito comum nós vermos hoje as pessoas fazendo tratamentos físicos tratamentos psicológicos dando vazão a todos os seus erros tendo alguém que o escuta e ele diz você tem razão quando muitas vezes não tem e vai descobrir isso só mais tarde né então procurem ver como vocês enxergam a vida procurem olhar a vida em silêncio porque se você estiver falando ao mesmo tempo que estiver olhando para a vida você vai perturbar os que estão ao seu redor muitas vezes é mais válido você ser uma pessoa feliz pelas amizades que te cercam pelo grupo simples pelo trabalho que te tira o suor do corpo que te exige sacrifício do que você querer ser destacado pelos demais sem sem meter a mão na massa sem participar da ação eu já falei isso antes né só vou repetir rapidinho a Madre Teresa de Calcutá virou um fenômeno né e um jornalista queria fazer uma reportagem uma entrevista sobre ela e quando ele veio procurar onde que trabalhava a Madre Teresa de Calcutá que era uma pessoa que trabalhava com os pobres e com os humildes começou assim criou hospitais dessa forma conceitos de atendimentos teve a sua vida humana devastada passou por situações de depressão eu realmente não sei se ela passou por situações de depressão eu vi alguns autores escrevendo sobre isso mas eu posso até imaginar o que eles queriam dizer quando a gente se depara com certas pessoas que acham que os outros tem que fazer aquilo que elas fizeram como se aquilo que elas fizeram fosse a única alternativa no mundo muitas vezes as pessoas se esquecem que cada um veio com uma certa limitada quantidade de ferramentas para que o seu esforço seja trabalhado de várias maneiras então nós não somos iguais mas voltando para para a Madre Teresa eu não consigo imaginar uma pessoa deprimida por isso então desconsiderem até o que eu falei apesar de eu ter lido isso e não concordar mas quem tiver mais interesse pesquise sobre a Madre Teresa acho que eu vou contar porque a obra dela é grandiosa e ela venceu todos os obstáculos independentes de qualquer detalhe mas um item uma passagem que eu me lembro que eu gosto muito foi que esse jornalista ao procurar procurar lá no hospital aonde ela deveria estar trabalhando quando ele chegou num determinado andar ele estava procurando a direção ele viu lá uma freira limpando o chão e perguntou para ele aonde perguntou para ela aonde que ele poderia encontrar a Madre Teresa de Calcutá e ela se levantou lhe pôr as mãos e se apresentou bom dia sou eu e ele ficou surpreso porque ele achava na mente dele que alguém que tinha feito tantos feitos na vida deveria estar num trono no mais alto andar no terraço numa sala especial uma poltrona em destaque que na mente dele aquilo faria jus à obra dela e pelo contrário ele encontrou ela limpando o chão do hospital esse para mim sempre vai ser um exemplo de humildade não é o único que eu já vi já vi muitos exemplos mas esse é um que está por aí as histórias que todo mundo conhece foi dessa forma que Jesus se expressou ao falar da simplicidade da humildade na comparação com crianças de qualquer forma todos nós devemos olhar para o nosso interior e observar aquilo que acontece lá dentro todas essas perturbações todos esses anseios essas ansiedades essas tristezas aonde que elas se originam questionem isso dentro de si especulem investiguem as suas próprias vidas mas não esqueçam de olhar para o lado e ver que tem muita gente que tem bons exemplos ou que no mínimo são simples e humildes da qual você pode conversar ouvir histórias sentir-se melhor é sempre uma escolha nossa mas é bom que a gente se conheça mesmo que não possa confessar isso a ninguém porque as vezes a gente descobre monstros em nós é bom que a gente se conheça para que saiba que pode melhorar que tem que dar muito de si para transformar criaturas do nosso interior em luz isso é um processo que as vezes pode até levar mais de uma encarnação mas que tem que ter um início tem que começar constantemente fazer dessa vida o ponto crucial dar aquele valor ao sacrifício de nossos pais que nos geraram que nos mantiveram por nove meses que nos sustentaram alguns até não fizeram isso mas nós devemos a eles a consideração de estarmos vivos devemos sempre honrá-los respeitá-los conforme está nos mandamentos mas principalmente olhar para a nossa vida e ver no nosso vínculo social primeiro primário que ali está a nossa fonte de vitalidade nossa fonte de energia e o nosso melhor caminho vamos agora preparar nossas águas para poder fazer a fluidificação que os bons espíritos coloquem nela os remedinhos que nós tanto necessitamos e que ao tomarmos dessas águas possamos nos sentir melhor muito melhor do que nos sentimos agora mas que principalmente seja ela para nós uma transformação Senhor pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares que as nossas casas sejam limpas e purificadas se houver entre nós espíritos inferiores que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento que as nossas casas se encham de amor e de harmonia pedimos auxílio para o plano espiritual para a corrente amiga do doutor Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos mares nós te rogamos Pai de infinita bondade e justiça o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros que eles nos assistam Senhor consolando-os aflitos curando aqueles que se tornem merecedores confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor Jesus estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos a fim de que a fé se eleve a esperança aumente a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas Bezerra de Menezes apóstolo do bem e da paz amigo dos humildes e dos enfermos movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem sejam males físicos ou espirituais santos espíritos dignos obreiros do Senhor derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz do conhecimento da harmonia e do perdão semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo que assim seja que assim seja e que possamos nessa semana vislumbrar em nós a simplicidade e a humildade que isso faça parte da nossa vida e que possamos entender que não importa a situação que nos encontramos não importa a situação que nos encontramos no momento se ela é muito alegre ou se ela é muito triste isso realmente não importa o que importa é que nós fomos criados para exercer uma transformação nem sempre nesse processo de transformação nós vamos encontrar as melhores situações muitas vezes a gente vai ficar realmente chateado com o mundo muitas vezes a gente vai ficar muito feliz com as coisas que acontecem mas o importante é como nós vamos terminar essa história eu citei Madre Teresa e ela encerrou a história dela que foi muito trabalhosa e muito tumultuada com a sensação de dever cumprido então não importa o que falem dela em alguns aspectos da vida o importante foi que ela fez o que tinha que ser feito ela decidiu conforme achou que devia de tomar a decisão ela auxiliou o máximo que pôde nós devemos ter o mesmo preceito não existe salvação fora da caridade então se nós estamos em algum momento tumultuado não tem problema isso vai passar vai passar até o momento mais feliz do mundo o importante é que nós tenhamos no nosso coração a força a força que nos conduzirá a conclusão da nossa vida como sendo uma obra totalmente dedicada a uma transformação para o melhor e assim a gente encerra o nosso evangelho lembro aos senhores que como foi pedido pelos comentários muitas vezes sobre as antigas gravações do nosso evangelho então é só entrar no nosso site www.luzespirita.org.br e lá vai ter uma parte no menuzinho extra vai ter evangelho no lar cliquem ali vai ter duas janelinhas de evangelho a segunda tem um playlist tem lá no cantinho esquerdo superior esquerdo é só clicar e vão ter ali todos os evangelhos já realizados por nós com as dificuldades iniciais de áudio no início tinha muito chiado muita interferência até que a gente foi se transformando chegando no nosso evangelho como ele se apresenta hoje desejo a todos uma excelente semana e que Deus abençoe a todos que Deus ilumine a todos e que fortaleça a todos para que possamos sempre nos lembrar que nós estamos na linha de frente nós fomos autorizados a encarnar e estamos recebendo essa vida de presente para a transformação então que façamos o nosso melhor se a coisa está difícil agora isso vai passar sacode a poeira levanta e segue que nós estamos na linha de frente agora é só com a gente boa noite a todos que está no céu santificado seja o vosso nome vem a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como lá no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos ofende e não deixeis cair em tentação mas se praibos de novo mal que assim seja graças a Deus mas livrai-nos de todo mal que assim seja graças a Deus luz espírita apresentou programa evangelho no lar online nosso encontro familiar com Jesus uma produção equipe luz espírita www.luisespirita.org.br espírita www.luisespirita.org.br A CIDADE NO BRASIL